Meus seguidores, eu estou aqui no jardim da minha casa, colhendo flores para levar, para enfeitar lá a casa. Olha que lindas as flores. Estou no jardim da família Dória, da casa da minha mãe, no vilarejo de Cuiabá, Gouveia, Minas Gerais. Ieda Bittencourt Dória, no canal do YouTube. Ieda Bittencourt Dória, no canal do YouTube. Muito obrigada. Todo mundo aí se inscreveu no meu canal. Olha que lindas as flores. Muito lindo. Ieda Bittencourt Dória, no canal do YouTube. Colhendo aqui as flores no jardim da casa da família Dória. Ieda Bittencourt Dória, no canal do YouTube. Colhendo aqui as flores no jardim da casa da família Dória, aqui no vilarejo de Cuiabá. Ieda Bittencourt Dória. Todo mundo aí se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada. 大 até a próxima. Oh, é o próximo. E aí E aí E aí E aí